Bom dia, bom dia, eu sou o Bispo Joab de Mello e venho trazer sobre a sua vida agora mais um momento de fé. Palavra mais oração, o resultado é vitória do dia. O dia vai amanhecendo e nós vamos contemplando as grandezas de Deus em todos os detalhes. Deus abençoe você que acabou de acordar, está aí se preparando para enfrentar mais um dia diante de grandes desafios. Será um dia de milagres e de bênçãos na presença do Deus da Bíblia. Erga sua cabeça e alegra o seu coração, porque Deus te trouxe até aqui para te abençoar. Milagres vai acontecer em sua vida. Você não pode se conformar com a situação que está vivendo diante de grandes desafios e não reagir. Você foi chamado, você foi chamada para vencer as batalhas. Nada vai parar você. As adversidades da vida não é para fazer você desistir de lutar. Deus está provando você. E depois desta prova, você vai presenciar e vivenciar coisas extraordinárias da parte de Deus para a sua vida. Fique comigo até o final deste momento de fé. Porque antes de orar por você e por sua família, eu tenho uma palavra da parte de Deus para o teu coração. Mas antes de meditarmos na palavra desse dia, se inscreva em nosso canal, ative o sininho das notificações e clique em todos. Deixe o seu like e escreva nos comentários aqui embaixo o seu nome, o nome de sua família, o seu pedido de oração. Também escreva a palavra profética palavra mais oração. O resultado é vitória. Assim você estará profetizando que após este momento de palavra mais oração, o resultado da parte de Deus para a sua vida e família, em todas as áreas e sentidos, será de grandes vitórias, a presença do Deus da Bíblia. Vamos meditar na palavra desse dia. Salmos 23, versos 1º em diante. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Esta manhã é uma manhã especial. porque o salmista declara através da palavra que o Senhor era o seu pastor. Ele tinha o Senhor como seu pastor verdadeiramente. Mesmo diante de tantas batalhas, de tantos desafios, ele confiou em Deus. Ele não abriu mão daquilo que o Senhor havia preparado para ele. Ele se mostrou-se alguém que se valorizava porque ele estava dizendo que ele não estava sozinho diante das batalhas. Quando ele declara claramente que o Senhor é o seu pastor e nada lhe faltará, ele estava declarando a dizer que ele não estaria sozinho desamparado diante das batalhas da vida. mas que existe um Deus que estava cuidando de todos os detalhes. Ele estava declarando que o Deus da Bíblia não o deixaria sozinho diante dos problemas, diante das aflições, diante das batalhas, mas que Deus estaria com ele lado a lado, ajudando a vencer. Ele estava declarando o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele confiava na providência de Deus. Ele sabia que o que ele não poderia fazer, Deus faria por ele. É determinação em Deus. Você já entregou a sua vida a Ele? Você já se permitiu que o Senhor venha direcionar a sua vida, guiar os seus passos? Você já abriu o seu coração a ponto de dizer, Senhor, cumpre em mim o teu querer e a tua vontade? Porque quando nós falamos a frisar o que o texto bíblico diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, não podemos nos apegar somente com a palavra nada me faltará. mas é preciso lembrar que antes deste nada me faltará, o Senhor é o meu pastor. Eu não estou desamparado. É Ele quem cuida de todos os detalhes da minha vida. É Ele que não me desampara no momento da angústia e da aflição. O Deus da Bíblia te trouxe até aqui para te dizer nesta manhã, nada vai te faltar. Ele vai prover na sua vida. Mas lembre-se que até as lutas não faltarão em nós. Os desafios não vão faltar. As batalhas não vão faltar. Mas também não vão faltar vitórias. Não vão faltar milagres. porque Deus proverá na mim e na tua vida. Você crê nesta palavra? Então escreva nos comentários. Eu não estou só. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Prepare o seu coração porque nós vamos orar agora. Mas antes de orar, tem cinco pessoas que você ama que precisam ouvir esta palavra. que precisam da oração. E você vai ser a fonte de bênçãos que o Senhor vai usar neste dia para enviar agora este momento de fé pelo menos para cinco pessoas que você ama. Que necessitam, que estão agora aflitos, angustiados, precisando de uma resposta da parte de Deus. E Deus vai usar você. Seja um instrumento nas mãos do Senhor. Vamos orar agora é momento de falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, o Senhor é justo e fiel e nós clamamos agora, buscamos a Tua presença. Ó Deus, aqui tem vidas com corações quebrantados, sinceros diante de Ti, que precisam de um milagre urgente. E é o Senhor que nós clamamos agora, que nós buscamos agora. E o Deus quebra as correntes, faz os embaraços. Nós repreendemos todo o mal agora, toda a seta do inimigo, todo o dardo inflamado. Tudo aquilo que tenta amarrar, prender a vida financeira e espiritual do Teu povo a Deus. Liberta, Senhor, os cativos e oprimidos. Cura, Pai, os que estão enfermos. É o Senhor que é o dono de tudo a Deus. E nós somos dependentes do Senhor, dependentes da Tua bênção, do Teu milagre, da Tua misericórdia. Senhor, abençoa, Pai, os que clamam, os que buscam, porque confiam unicamente no Senhor, no Deus da Bíblia. Senhor, da Vitória Abeliene Santos, da Vitória o Edivaldo, a Karina, o Guilherme, o Davi, da Vitória Carol, Senhor. Visita Carol Santos agora, Pai, nós te pedimos, cicatrizando, que a Tua bênção, o Teu bálsamo, a Tua proteção, o Teu livramento, esteja sobre a vida dela, Senhor. Tu sabes, ó Deus, que ela é um milagre nas Tuas mãos. E nós intercedemos pela Carol, Senhor, da Vitória a Johnny Tica, a John Isabel, da Vitória ao Rick, a Maria Aparecida, a Maria do Amparo Pereira, a Maria da Luz, a Rosa Flores, a Johnny Tica, da Vitória, Senhor, a Ana Lécia Araújo, a Patrícia Ericeira, a Laíde Joaquina, a Araci Catarina Quevedo, da Vitória a Cleusa Maria, Senhor, da Vitória ao Tadeu, Senhor, saúde ao Teu filho, o Tadeu pertence a Ti, ó Deus da Bíblia, abençoa Lorena Souza, Cleidiane Porto Costa, a Edmilza Braga, a Ivanilda Cavalcante, abençoa, Senhor, o Eliton Feitosa, Ana Paula, Abigail, abençoa José Marcos, de Oliveira, o Jones Alberto Pereira, o Antônio Ferreira, o Francisco de Assis, a Francisca Alves, o Antônio, a Benedito, o João Vitor, a Vanessa, o Marlos, a Maíra, abençoa, Senhor, a Margarete, o David, o Dênis, abençoa, Senhor, a Valéria, o Edilson, Elias, a Eduarda, a Silvânia, a Alessandra, Andresa, o João, o Paulo, Senhor, entra com providência na vida da Rafaela, do Rogério, da Alia, do Davi, abençoa, Senhor, a Diele, a Deise, a Daiane, Edmilson Martins, a Patrício Alex, o Samuel, a Cleusenir, da Vitória, Senhor, a Manuel Alexandre da Costa, a Ruth Bernardins e família, ó Deus da Bíblia, os que clamam agora, que o mal não prevaleça, que a Tua bênção venha sobre nós, fortalecendo, guardando, curando, libertando, transformando em Tua presença, em o nome do Senhor Jesus, amém, e amém, você pode dizer amém? Compartilhe este momento de fé com alguém que você tanto ama, e não se esqueça, que palavra, mas oração, o resultado, é vitória! 서� Владимир, o mundo não se esqueça, o mundo não se esqueça,